Oi você! Sim! Eu consegui uma carona para meus instrumentos. Agora estão todos na minha casa. Eu posso tocá-los. Comprei uma gaita também, que chegou há uns dias aqui. Cadê ela? Comprei uma gaita também. Estou tentando aprender. É meio difícil. Quem sabe apareça em alguns próximos vídeos. Veio junto uma gaitinha muito pequena. Olha isso! E eu comprei porque eu achei que fosse só uma gaita menor. Não um chaveiro. Só que sai barulho. Então quem sabe dê para fazer alguma coisa com ela também. Tem também aqui uma flauta doce. Se dá para pôr uns efeitos nela, acho que ela vai ficar bem legal. Quem sabe correndo um pouco mais ela apareça por aí também. E a minha compra mais recente foram cordas. Eu comprei para o meu violão de aço. Eu precisava dar uma limpada nele. Essas cordas estão meio fedujadas também. Uma corda para a minha guitarra. Essa daqui que está sem. Porque o jogo que tinha aqui tinha arrebentado uma daí eu tirei. Eu não sei se ela vai aparecer nos vídeos porque vai ser meio difícil tocar. Porque não tem onde sair o som dela. Vai sair só o som das cordas. Quando eu colocar, vocês vão ver. E meu amigo deixou em casa um violão de nylon. E daí eu comprei as cordas para pôr nele também. Então eu terei dois novos instrumentos. E um instrumento melhorado. Por assim dizer. Então eu vou ensinar vocês hoje a trocar as cordas. Tanto do violão de aço, quanto do nylon, quanto do violão de guitarra. E também vou aproveitar para dar uma limpada neles. Então eu vou tirar a corda do violão. Mas tirar a corda dos outros ilhas aqui é tudo igual. É só você ver que lado da tarraxa você aperta e você solta. Aperta, solta. E soltando a corda. As cordas são todas soltas, só presas aqui na ponte. Toma cuidado que essa pecinha da ponte é solta. E tem alguns violões que a de cima aqui também é solta. Então cuidado para não perder. Da guitarra. Existem vários tipos de guitarra. Se a sua ponte for assim. Quando você soltar as cordas e elas estiverem soltas. Você segura elas e dá uma empurradinha para dentro. E elas vão sair por escurinhos aqui. E daí você só pega aqui e puxa e tira a corda. Para colocar corda nova você põe por aqui também. Para o violão de nylon. Aqui normalmente vai ter um nozinho, alguma coisa. É só pegar e puxar também. Agora se o violão tiver essas bolinhas aqui. Você vai ter que manjar um jeito de puxar e tirar para sair a corda. Pronto. Agora se o violão está sem cordas e pronto para ser limpo. Só dá um cleanzão geral. E é isso que eu vou fazer agora. Nos dois violões e na guitarra. Primeiro vou arranjar um pano. Mole o produto de um lado e deixa o outro lado seco. E daí passa um, passa outro, passa outro, passa outro. E ele vai ficar cleanzão. Pronto para pôr as cordas. E vocês podem ver que o resultado ficou muito melhor. Talvez vocês não consigam ver aqui. Por conta da câmera. Pronto, agora estou com os três equipamentos limpos e vou pôr a corda. E outra vantagem desse pacote de cordas. Nem sempre bem. É vir duas mesinhas. Normalmente são as primeiras cordas a estourar. E ter uma de sobra ajuda bastante. Além de economizar. Normalmente você estoura uma corda e tem que comprar um jogo inteiro. Nesse caso, se for a mesinha, você pode trocar. E depois que ela estourar pela segunda vez, provavelmente suas cordas já vão ter velhas. É bom você trocar. Bom, como vocês podem ver eu terminei. Não é bom deixar isso aqui. Mesmo que se você enrolar não é bom. Porque se tiver enrolado para cá ela pode barrar na corda. Pontinhas mais fininhas elas podem até furar o dedo. Pode riscar outras partes do instrumento. Lembrando que aqui eu estou mostrando mais ou menos as coisas que eu estou fazendo entre um vídeo e outro de cover. Então só para compartilhar um pouco mais o que eu faço além dos covers. Ou entre os covers. Ou para fazer os covers. Então se quiser realmente aprender a trocar de corda. O Cifra Club tem um vídeo muito bom explicando passo a passo direitinho. Vou deixar na descrição o vídeo do Cifra Club ensinando a trocar corda de guitarra, de violão de aço e de violão de nylon. Mas depois eu vou encontrar algum jeito de cortar essas sobras. Mas vamos para o próximo violão. O próximo que eu vou fazer vai ser o violão de nylon. Aqui eu vou colocar um colante enorme que é no fundo. Explicando passo a passo como colocar a corda. Mas o problema é que esse colante ficou no meio do gabarito. De que corda e qual corda né. Então vamos abrir. Uou. Por essa eu não esperava. Preto e prata. Eu não esperava por essa. Então as cordas de nylon vieram pretas. Eu não reparei que era pra depurada quando eu comprei. Então. Não dei errado. Né. Só foi uma surpresa pra mim. Bom. Coloquei a corda no violão de nylon. Falta só cortar as barbas. Agora vamos para o violão de aço. Pegar as cordas aqui que comprei. Lindas. Esse jogo também veio uma segunda misinha. Que ajuda bastante né. Coloquei a corda. Agora o violão de aço. E é isso. Agora estou com o violão de aço. Estou com o violão de nylon. E estou com a guitarra também. Que eu vou cortar essas barbas aqui. Que eu uso os violões também. E vamos ver o que eu consigo fazer aí. A guitarra ainda não vai estar com um som muito bom. Porque como eu falei. Eu não estou com a interface de áudio. Então vou pôr ela no amplificador que tem aqui. Que também não é lá aquelas coisas. Só pra tentar fazer um somzinho com ela. E mostrar pra vocês o som de como ficou. Let's go on. Tchau. 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 zal Da de aço. é balminha. Não sei porque eu cheerei isso. Mas tem um cheiro estranho. Vai ter uma tesoura. Cuidado com não cortar as cordas novas ali. E aí